Olá, olá pessoal! E aí, tá tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao canal! Haha, dinossauro animal! E como sempre, um montão de dinossauros na lama! Yahu! Nossa, por que será que todos esses dinossauros estão olhando na mesma direção? Opa! Uau! Olha só que da hora, pessoal! Uma embalagem com um novo dinossauro! Haha, que demais, hein? Haha, mas e aí, pessoal? Será que vocês conhecem esse novo dinossauro? Haha, eu já estou bem curioso pra abrir essa embalagem, pessoal! E vocês? Também? Ah, claro que sim, né? Mas primeiro, vamos lavar todos esses dinossauros que estão sujos de lama! Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também! Então, bora lá! E esse dinossauro aqui é o Dilophossauro! E esse dinossauro aqui é o Pentaceli! Esse dinossauro aqui é o Tiranossauro Rex! E esse dinossauro aqui é o Quentrossauro! E esse dinossauro aqui é o Quentrossauro! Esse dinossauro aqui é o Zuniceratops! Esse dinossauro aqui é o Moros Intrépidos! E esse dinossauro aqui é o Moros Intrépidos! Esse animal aqui é o Chiringasauros! E esse dinossauro aqui é o Chiringasauros! Ele não é dinossauro não, tá bom, pessoal? Ah, mas ele viveu há milhões de anos atrás, hein? Igual os dinossauros! Esse dinossauro aqui é o Cosmoceratops! E esse dinossauro aqui é o Rucops Primos! E esse dinossauro aqui é o Mononico! E esse dinossauro? E esse dinossauro aqui é o Alioramos! E agora sim, pessoal! Vamos abrir essa embalagem com esse dinossauro super legal! Ah, olha só como ele é bem bonito! Agora vamos ver atrás da embalagem como é! Nossa, olha pessoal, tem um cardzinho aqui! Ah, depois nós vamos abrir, hein? Ah, agora eu fiquei curioso pra saber o que é! Será que são adesivos? Ah, eu não sei! Depois nós vamos ver! Ah, peraí que eu tô pegando minha tesourinha, pessoal! É sem ponta, hein? Tem que ser tesourinha sem ponta, tá bom? Ah, peraí, deixa eu tentar cortar aqui, ó! Nossa! Ah, desse jeito não tá dando certo, não! Ah, peraí! Ah, mas agora vai dar certo, pessoal! Pronto, eu consegui cortar a primeira cordinha! Agora é a outra! Ah, consegui também! Agora é só tirar esse danadinho! Opa, ainda tem umazinha presa! Ah, peraí que eu vou puxar aqui! Opa! Ah, só um pouquinho e... Ah, é prontinho, pessoal! Ah, consegui! Opa, peraí, só um pouquinho! Ah, deixa eu colocar essa embalagenzinha em pé! Ah, é! E olha só que dinotope, pessoal! E esse dinossauro aqui é o mononofossauro! Ah, podem dizer! Ele é muito legal, não é mesmo, pessoal? Nossa, ele é bem bonito! Opa, ele fechou a boca! Ah, como foi isso? Ah, foi aqui no rabinho, ó! Você aperta aqui e ele fecha a boca, pessoal! Ah, peraí, deixa eu colocar ele aqui pra ver melhor! Nossa, que legal! Ah, eu gostei muito desse monolofossauro, pessoal! Ah, ele é muito top, não é mesmo? Ah, mas agora eu vou deixar ele em pézinho aqui, porque eu quero ver o que está atrás da embalagem, pessoal! Ah, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver! Ah, eu quero descobrir que cartezinho é esse! Que fotinha é essa? Ah, peraí que ela está grudada aqui, ó! Ah, consegui! Agora eu vou passar um pouquinho de água aqui, ó! Ah, tô bem curioso, hein? Ah, com uma mão só é bem difícil tirar! Ah, mas peraí que vai sair! Ah, assim vai ser melhor! Pronto, consegui! Nossa, são adesivos, pessoal! Ah, deixa eu abrir aqui pra ver o que que tem! Olha, o Darius e o Kenji e a Brooklyn! Eles têm que passar por esse labirinto, pessoal, pra chegar até o portal! Ah, cuidado aí, hein? Porque tem dinossauros carnívoros! E olha só, pessoal, que da hora! Vários adesivos! Ah, que legal, hein? Tem o T-Rex, tem a Bolotinha, o Anquilosauro, tem o Velociraptor, tem o Carnotauro... E tem o Estegossauro! Ah, eu gostei bastante! Mas agora eu vou deixar esses adesivos aqui, porque chegou a hora, pessoal! Ah, o Monolopossauro vai dar piruetas na lama! Ah, será que ele vai conseguir acertar de primeira? É o que vamos ver! Ah, e só vai valer se ele cair em pé, tá bom, pessoal? E lá vai, hein? Opa! Conseguiu! Ah, de novo! Uau, mais uma vez, pessoal! Ah, que da hora, hein? Ah, de novo! Opa, caiu com a ponta do rabo! Nossa, quase que ele conseguiu! Ah, só mais uma! Ah, essa também não! Mas valeu, ele conseguiu duas vezes, pessoal! Ah, pois então é isso, meus amigos! Eu vou ficando por aqui com o Monolopossauro super da hora! Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo! Então, tchau, tchau, pessoal!